...essa luta, dizer que nós estamos solidários, dizer que nós estamos integrados nessa luta, nesse momento histórico do Brasil, porque dessa greve aqui depende muito a continuidade ou não desse processo de privatização. Há poucos dias atrás o BNDES vendeu 22 bilhões em ações da Petrobras para empresas estrangeiras, entregando capital brasileiro, capital do povo, capital do governo federal, entregando na Bolsa de Nova Iorque, mais uma facada nas costas do povo brasileiro. Nós temos que denunciar isso, denunciar a venda no picadinho das subsidiárias da Petrobras, denunciar esse fechamento da FAPEM que tem, é um verdadeiro absurdo, num país que se diz uma potência agrícola, deixar de ter uma fábrica que esteja produzindo exatamente insumos para a agricultura. Nós precisamos barrar isso, nós estamos juntos com vocês. Vamos organizar uma luta de resistência lá na Câmara e no Senado, onde a gente vai apresentar um projeto de lei exigindo que qualquer venda, qualquer privatização de empresa do governo tenha que ser submetida à votação do Congresso Nacional. Porque aí sim, nós temos certeza de barrar muitas das privatizações. Assim como está parada a venda da Eletrobras, porque eles não conseguem ter apoio dentro da Câmara e do Senado. E temos certeza, se a gente colocasse cada votação, cada discussão de privatização em votação, a grande maioria seria impedida à privatização. Por quê? Porque tem interesses concretos de cada Estado, de setores econômicos, de que a Petrobras continue funcionando e sob direção nacional. Então, minha gente, nós estamos nessa luta, vamos continuar nossa solidariedade. Um grande abraço a vocês, que essa greve tem que ser vitoriosa e nós temos certeza que pode ser. Muito obrigado a vocês.